A CIDADE NO BRASIL 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 Dá-me amol te amor E não venha, mamãe, com que pareça sem você Tu que me perde, me dá-me amol te amor Vai vai Filippo! Occio! Vai 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 vai! A destra e para a sinistra! A destra e para a sinistra! A destra e para a sinistra!